Iniciando aqui a nossa programação de hoje, iniciamos também a gravação, eu vou ficar aqui à disposição, admitindo todas as pessoas que forem solicitando a entrada, mas enquanto isso, gostaria de me apresentar. Meu nome é Larissa, eu sou analista de sustentabilidade aqui no IKEA-DS, que é a área de desenvolvimento sustentável dentro do Instituto da Qualidade Automotiva, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inventário, nossas ferramentas do IKEA-DS para ajudar as empresas a desenvolver o seu inventário, e para isso a gente tem aqui o Alexandre Aguiar e o Rafael Correia, que são nossos especialistas, e vão compartilhar com a gente aqui um pouquinho do muito que eles sabem a respeito desse assunto. Então, meninos, por favor, fiquem à vontade para se apresentar, e iniciando com a Alexandre Aguiar, a Alexandre também fica à vontade para iniciar os trabalhos. Bom, tudo bem, deixa eu entender, a gente vai se apresentar primeiro? O Rafael e eu? Sim, por favor. Bom, eu sou engenheiro químico de formação, tenho pós-graduação em gestão ambiental, em saúde pública e saúde ambiental, trabalho já há mais de 30 anos com a questão de meio ambiente, e fui ampliando, nesses 30 anos, a minha atuação em outros temas de sustentabilidade, isso inclui políticas públicas, planos na Mata Atlântica, gerenciamento de resíduos, ISO 14001, que sempre foi, na maior parte do tempo, foi o meu trabalho mais forte, e atualmente eu tenho me concentrado mais nessa questão da quantificação das emissões de gás a efeito de estufa, tanto de projetos, quanto nessa questão dos inventários. Na verdade, nos últimos dois anos eu me especializei nos inventários de gás a efeito de estufa. E é isso, já fiz muita auditoria porque, ah, hoje eu sou mais instrutor que é auditor, e estou aqui. Boa, me apresentar rapidinho aqui. Pode ir, Rafa. Perfeito, prazer, pessoal. Bom dia aqui. Rafael Correa, sou especialista em desenvolvimento de software e arquitetura de software, trabalho com isso já há um pouquinho mais de 18 anos. Sou responsável pela plataforma aqui também, então vou estar apresentando isso, a parte mais técnica aqui, olhando para o lado de tecnologia para vocês, e vou estar à disposição aqui. Então sejam bem-vindos aí, tenham um bom evento. Legal. Posso começar então, Larissa? Claro, é com você. Então tá. Então deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, a encomenda é para eu falar um pouquinho da parte de inventários de gás a efeito de estufa, porque eu vou falar uma coisa mais da parte conceitual, depois o Rafael vai mostrar como é que há a plataforma do IKEA para isso. Para isso eu preparei uma pequena apresentação, tem aqui os slides, sobre os inventários de gás a efeito de estufa, abordando primeiro o que a gente precisa fazer, o que leva a gente a fazer os inventários, falar um pouco da linguagem dos inventários, então tem alguns conceitos, alguns nomes de coisas que é importante a gente saber, e falar um pouquinho do processo de elaboração dos inventários, como é que tem sido nos inventários que eu tenho feito, como é que a gente costuma se organizar. No meio desse caminho a gente vai falar um pouquinho também da questão de mudanças climáticas, tem uma questão também de nomenclatura, de efeitos, para a gente entender como funciona essa coisa das mudanças climáticas, para a gente poder fazer certo na hora de fazer o inventário. Bom? Espero que a apresentação não seja muito chata, e vamos lá, e depois fica o tempo, o Rafael vai ter o tempo dele também. Bom, primeira coisa assim, inventários de gás a efeito de estufa, por que fazer? Primeiro é para você entender o que é o inventário de gás a efeito de estufa. Então, o inventário de gás a efeito de estufa é uma forma de a gente identificar quais são as nossas fontes e sumidouros de gás a efeito de estufa, a fonte são as nossas atividades que geram gás a efeito de estufa, e o sumidouro são as nossas atividades que capturam gás a efeito de estufa da atmosfera, suas remoções e quantificações. Então, a ideia é a gente fazer uma conta para chegar na quantidade de gás a efeito de estufa que a gente, como empresa, uma organização qualquer, está emitindo. Para isso, tem uma norma base internacional, uma norma ISO, que é a 14064, parte 1. E é importante que a gente não confunda inventários com cálculo de redução de vida a projetos. Então, eu vou fazer um reflorestamento, vou trocar o meu combustível fóssil por um biocombustível e tal. Isso é cálculo de reduções de projetos. Aqui, a gente não vai falar de projetos. Projetos é outra norma, 14064, parte 2. Nós vamos falar de inventários de organizações, de empresas. Os inventários são, na verdade, documentos, tipo um relatório. Aqui, eu coloquei só a capa de um exemplo, que está disponível na internet, que é, por exemplo, da Baterias Moura. Os acumuladores Moura fez o inventário deles. Esse inventário vai ter tabelas, colocando as quantidades de emissões de cada categoria de fonte. Eu posso, fazendo o meu inventário vários anos, usar isso para acompanhar o meu desenvolvimento ao longo dos anos. E é claro que isso serve para a gente planejar o que a gente vai fazer. Se eu quero, por exemplo, ser carbono neutro, saber quanto é a minha emissão é a primeira base, para saber quanto eu vou ter que comprar, adquirem de carbono, ou como é que eu vou fazer, que tipo de coisa eu vou ter que fazer para reduzir as minhas emissões. Então, é para isso que a gente vai fazer os inventários. Agora, a gente faz isso para poder trabalhar as emissões e para poder trabalhar os nossos projetos de gases de efeito estufa. Agora, existe obrigação de fazer isso? Olha, eu sei de clientes que pedem essas informações. Olha, eu quero saber quanto você emite gases de efeito estufa e tal. Investidores querem saber. Eu sei de corporações que pedem que as suas unidades em todos os países façam seus inventários. Existe a tendência de que a legislação passe a exigir também. Aqui no estado de São Paulo, a gente já tem legislação. Algumas empresas são obrigadas a fazer esses inventários e dar as informações para o CETESB. Algumas empresas não têm nenhuma dessas obrigações, mas têm uma cultura, têm uma política para ter um bom nome, para ter uma boa reputação. As normas ISO estão pedindo já que as empresas levem em conta as mudanças climáticas ao analisar o seu contexto da organização, ao analisar os requisitos das partes interessadas. Isso, todas as normas ISO de sistema de gestão, 14 mil, 9 mil, 22 mil e um, 50 mil e um, muitas delas estão agora com esse requisito. Eu posso acompanhar o meu desempenho, já mostrei aquele gráfico, e eu posso planejar ações. Então, ao conhecer o meu inventário de gases de efeito estufa, eu posso selecionar projetos para saber se eu tenho que mexer com a eficiência energética do edifício, com os meus processos produtivos, com os meus fornecedores, o que eu tenho que fazer para estabelecer uma meta, por exemplo, de carbono neutro, o que seria viável, se seria viável ou não, e, obviamente, para avaliar os resultados ao longo do tempo. Bom, agora, por que tem tanta gente querendo que a gente faça inventário de gases de efeito estufa? Isso acontece porque a gente tem tido um monte de problemas com as mudanças climáticas. Aqui no Brasil, só para falar de alguns problemas recentes, todo mundo está vendo a seca atípica que a gente está tendo no Brasil inteiro, mas, por exemplo, na Amazônia, que é um lugar onde tem muita água, essa é a situação do Rio Madeira, recentemente. O tempo quente e seco atípicos tem favorecido as queimadas. Lembrar que alguns biomas do Brasil, por exemplo, o Cerrado, de vez em quando tem queimada mesmo, mas a gente sabe que tem tido queimadas criminosas, e aí o que acontece é que, pelo tempo seco e quente que a gente tem tido, essas queimadas acabam tendo um impacto bem maior do que o normal. a gente sabe que aqui em São Paulo e em vários lugares do Brasil, a gente tem problemas com inundações, chuvas muito fortes, e aí eu queria mostrar alguns números para vocês. Esses gráficos aqui mostram, em azul, as chuvas de 80 milímetros, e em laranja, as chuvas de 100 milímetros. São chuvas muito fortes. E a gente observa que, por exemplo, que no começo do século XX, que nos anos 1930, 1940, não existiam essas chuvas em São Paulo. Isso não existia. São Paulo era conhecido como a terra da garoa. São Paulo da garoa, São Paulo terra boa, musiquinha de carnaval da época e tal. Agora a gente tem pelo menos uma chuva de 80 milímetros por ano aqui em São Paulo e uma chuva de 100 milímetros a cada dois, três anos pelo menos. Veja, o que é mudança climática? Mudança climática é isso. Antes não tinha. Agora tem. Mesma coisa em Santa Catarina, quando a gente fala de ciclones tropicais, antes não tinha. Aqui, na década de 90, não tinha. E agora esses ciclones estão aparecendo. Tem tido pelo menos um por ano. Falando do Pantanal. O Pantanal é um bioma que tem normalmente muita água, chove bastante lá, ou pelo menos chovia. Esse gráfico mostra o seguinte. Aqui, a gente tem a quantidade de chuva. Então, 1.500 milímetros por ano é a quantidade de chuva típica que tinha no Pantanal. Isso lá na década de 1970, 80, 90, que são esses pontinhos azuis aqui. Desse lado aqui, a gente tem a média anual das temperaturas máximas. Então, eu pego os 365 dias do ano, pego a temperatura mais alta daquele dia e tiro essa média. O que está acontecendo? Essa temperatura média está aumentando. Olha só. Veja, não é só que está aumentando. Está aumentando cada vez mais rápido. É por isso que tem tido seca no Pantanal. O ano passado, por exemplo, choveu, olha, 750 milímetros. É a metade do que choveu antes. Veja, e o gráfico mostra que isso é uma tendência. Esse tipo de coisa afeta, mostra uma porção de coisas que estão mudando aqui no clima no Brasil. E tem uma coisa que é muito importante que a gente precisa entender, que são os rios voadores. Principalmente esses rios voadores que vêm da Amazônia aqui para o centro-oeste e para o sudeste. Isso é um efeito meteorológico que existe há muito tempo e que traz umidade do oceano Atlântico e da Amazônia aqui para a região centro-oeste e para o sudeste. E é o que garante que a gente tem um clima propício para o agronegócio. Por que o agronegócio no centro-oeste e no sudeste do Brasil é tão pujante? Por causa dessa chuva, por causa dessa umidade e dessas chuvas. Na medida que a gente começa a ter alterações climáticas e desmatamento na Amazônia, essa umidade vai parar de vir aqui. E aí, ao invés de ter aquelas chuvas torrenciais que a gente tem, que a gente tem tido, vai acontecer o contrário. Daqui a 10, 20 anos, o que vai predominar é a seca. E aí, babá a oligultura. Babá o cana-de-açúcar, babá o café. É, são culturas que a gente de repente não vai mais poder cultivar. Esse mapa mostra principalmente as secas. Secas, olha só. No Nordeste, a gente sempre estudou lá na escola que o Nordeste tinha clima semiárido. Nós temos agora já no Nordeste clima árido. Região árida. Esses mapas comparam. O que acontecia até a década de 90, então, ano de 1990, década de 80, e o que é que está acontecendo agora, mais recentemente. Então, aqui, a gente não tinha região árida, agora a gente tem região árida. Essas áreas roxas, ou azul escuro, são as áreas com mais chuva. Olha aqui na Amazônia, como já tem uma área verde mais clara, que é a área com menos chuva. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente nota um aumento das chuvas. Está vendo? Porque aqui tinha menos azul escuro, agora tem mais azul escuro. Então, é tudo... O que aconteceu no Rio Grande do Sul hoje tem explicação científica. É mudança climática. E isso, assim, não é importante só porque é porque a Amazônia, por causa da floresta, Pantanal. É importante por quê? Porque isso afeta a economia. Existe uma previsão de que a cada um grau centígrado que o planeta esquenta, a gente perde 12% do PIB. Isso em termos globais. Então, assim, tem perda econômica, a gente perde agricultura, a gente perde infraestrutura urbana, que a gente vai perder, porque vai alagar, porque vai destruir. Então, tudo isso é prejuízo. Ok? Vamos lá. Aqui, estou tomando um baile da tecnologia. Ah, agora foi. Bom, aí uma coisa que a gente precisa entender é de onde vem, de onde vem o efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é o efeito normal na Terra. Quer dizer, o efeito estufa é o efeito de que a atmosfera da Terra é capaz de segurar uma parte da energia do Sol. A luz do Sol bate no planeta Terra, uma parte dela é refletida, a gente vê essas setinhas aqui, ela é refletida. se não houvesse a atmosfera, ou como é Marte, tem uma atmosfera bem ralinha, a gente teria uma temperatura aqui de menos 18 graus. Como tem a atmosfera, nem toda a luz é refletida, uma parte do calor é retido aqui, e isso dá para a gente essa temperatura média de 15 graus aqui na Terra. O que é que acontece? Acontece que a temperatura está aumentando, é o que a gente chama de aquecimento global. Esse gráfico aqui mostra essa temperatura subindo. Entendo esse gráfico, como se fosse mais ou menos uma carta de CEP. Uma carta de CEP, que a gente vai medindo as peças na produção, está medindo a temperatura aqui. E aí a gente vê essa tendência de aumento. Ao mesmo tempo que a gente vê a média da temperatura, a gente vê o aumento da concentração de certos gases. O gás carbônico, que antes tinha uma concentração na ordem de 300 ppm, agora já passou de 400, verdade? O metano, o N2O. Então, esses gases, a gente nota que a concentração dele está subindo, do mesmo jeito que a temperatura. Claro que o fato de as curvas serem paralelas não é prova de que uma coisa tem a ver com a outra. Mas acontece que os cientistas já provaram que sim. O fato dessas curvas serem paralelas não é uma mera coincidência. Bom, em função desse aumento, os países começaram a se preocupar e fizeram o Acordo de Paris. O Acordo de Paris disse assim, olha, dizia, a gente precisa limitar esse aumento de temperatura que já passou de um grau, já é mais que um grau em relação ao que era antes, o máximo dois graus. E se a gente pudesse manter em um e meio, seria melhor ainda. Bom, a gente já sabe que dois graus não vai dar certo. A gente deveria manter um e meio grau no máximo para não ter catástrofes. e o que acontece? Ah, mas até tem isso mesmo. De vez em quando ela fica mais quente, de vez em quando ela fica mais fria. Lembra aquele desenho da época? Era do gelo, era do gelo, desenho, conta de coisas que aconteceram mesmo. Mas o que acontece é que nunca antes, nos últimos cem anos, a gente viu, a gente tem notícia de um aumento tão rápido da temperatura. Esse aumento muito rápido é uma coisa que não tem paralelo na história recente da Terra. Então, isso é realmente uma ação humana que está levando a isso. Bom, e aí a gente fala dos gases de efeito estúdio. Quais são os gases que causam esse problema todo? O mais conhecido é o gás carbônico, é o mais importante, mas tem outros, como o metano, o óxido nitroso, os fluorocarbonos, os perfluorocarbonos, os hidrofluorocarbonos, e cada um deles tem o que a gente chama de um potencial de aquecimento global. O que é isso? Só para dar um exemplo. Um quilo de metano causa tanto aquecimento global quanto 28 quilos de gás carbônico. Um quilo de óxido nitroso causa tanto aquecimento global quanto 265 quilos de gás carbônico. Então, veja, tem gases que são emitidos em pouca quantidade, como é o caso do metano L2O, mas que o potencial de aquecimento global deles é muito alto. Então, a gente tem que prestar atenção nessas, todas essas categorias de fontes de emissão. Por exemplo, perfluorocarbono, hidrofluorocarbonos, tem nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Geladeira, ar-condicionado, freezers. E são, podem ser importantes dependendo do tipo de organização que a gente é. Para cuidar de tudo isso, a gente precisa reduzir as emissões. É o que a gente chama de mitigação. Mitigação, o que é? Reduzir as emissões. Trabalhar com energias renováveis, eficiência energética, etc. Ou capturar, sequestrar carbono. Isso a gente tem desenvolvido tecnologias para isso. O reflorestamento é o mais comum, mas tem outras tecnologias também. Quando a gente fala de inventário de gás a efeito estufa, a gente está pensando muito em como fazer essa redução de emissões. E a gente tem que fazer a adaptação, que é lidar com as inundações, as secas, as ondas de calor de frio que vêm por aí. Isso aqui a gente chama de... É o lado B, das mudanças climáticas, que é a adaptação. É aquilo que é inevitável de mudança. A gente vai ter que entender como a gente vai se adaptar a elas. Bom, tudo isso é importante por quê? Porque quando a gente vai fazer inventário de gases e efeitos estufa, nós precisamos entender esses efeitos, entender quais são os gases que são importantes. e aí quando a gente vai fazer o inventário de gases e efeitos estufa, tem alguns princípios que são importantes. Primeiro, o princípio da relevância. Para que serve o inventário de gases e efeitos estufa? Para que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero fazer um monitoramento interno? Eu estou fazendo porque eu quero fazer uma meta de neutralidade de carbono? eu estou fazendo o que eu preciso mostrar isso para os meus investidores, para os meus clientes? Integralidade. Integralidade significa eu vou fazer o meu inventário, eu vou colocar todas as fontes de emissão que eu conheço. Eu não vou deixar nenhuma de fora. Ai, Alexandre, mas o ar-condicionado aqui é tão pouquinho, não posso deixar de fora? Não, não pode. O que a gente vai avaliar é o custo da coleta de informação para cada categoria. de fonte? Aquelas fontes que são menos importantes eu posso usar uma fonte de custo mais barata, um método mais aproximado, mas aquelas que são mais importantes eu vou usar métodos mais precisos. Mas eu não posso deixar nada de fora. Consistência. O que é consistência? Eu fazer sempre do mesmo jeito. Eu não falei que a gente vai fazer inventário de gás de efeito estufa todo ano para poder comparar o meu desempenho nos anos nos anos seguintes. Então, eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito, que é para poder fazer essa comparação. Transparência. Transparência significa eu vou usar, me comunicar a respeito desse resultado com clareza, contando como como que eu fiz, tendo fatos e dados. Ah, quanto que eu comprei de gás de LP para empilhadeiro ano passado? Ah, eu comprei mais ou menos uns 100 cilindros. Pode ser esse mais ou menos? Não. Fatos e dados. Nota fiscal, relatório de operação. Eu preciso ter algo auditável. Mesmo que eu não vou auditar o inventário, não preciso necessariamente auditar, mas mesmo que eu não for auditar, eu preciso ser tão caprichoso quanto se ele fosse auditado. E, no fim das contas, de novo eu tomando o baile da tecnologia aqui, ele não está avançando para o próximo tópico. Então, eu vou colocar de novo. Desculpa, tá, gente? Olha que a tecnologia de vez em quando dá uns bailes, né, gente? E a exatidão. O quinto princípio é a exatidão. O que é a exatidão? A conta é quem tem que estar certa. Eu tenho que ter certeza de que a quantidade de emissões de gás e efeito estufa que eu calculei, né, representa a realidade da minha organização, né? Isso significa que, por exemplo, que quando tem medição, né, de algo, eu estou usando, por exemplo, um instrumento calibrado, né? Acho que é uma coisa que a gente da qualidade está acostumado, né? Esse é um dos elementos. Sobre calibração de instrumentos, né, tem uma coisa que às vezes o pessoal fala, ah, mas como é que eu vou medir a quantidade de gás que está saindo da minha empilhadeira, da minha caldeira, do meu carro, né? Não. Você vai ter que medir a quantidade de gás, né? Esse é um procedimento que só é usado em algumas empresas, algumas indústrias muito específicas, para algumas fontes muito específicas, tá? O jeito normal da gente fazer inventário, né, é fazendo uma continha em que eu vou usar a quantidade de material ou de serviço específico. Por exemplo, quantos quilos de gás eu comprei para a minha empilhadeira? Quantos quilowatts de energia elétrica eu consumi? E eu vou multiplicar por um fator de emissão. Esse fator de emissão é um número, né, que a gente tem literatura para isso, né, depois o Rafael Correia vai falar um pouquinho da plataforma, né, que são específicos para cada atividade. E aí o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as minhas emissões e somar todas as minhas remoções, tá? Aqui tem alguns exemplos, não vou parar muito neles, né, mas para cada tipo de material que eu consumo, né, ou energia que eu consumo, vai ter um fator de emissão para isso, né? Outro conceito importante, as categorias de fonte de emissão de acordo com o escopo, né? As emissões que acontecem dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização, a gente chama de escopo 1, né, que são as emissões que a gente chama de diretas, emissões diretas, né? É a minha empilhadeira, né, é a minha caldeira, né, são os meus motores que consomem energia, Agora, a gente trabalha também as emissões indiretas. A emissão indireta mais frequente e mais comum é a emissão indireta relativa ao consumo de energia, né? Então, a gente consome energia, o efeito de mudança climática, né, de emissão de gases de estufa que está acontecendo lá na usina. Pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina termoelétrica, né? Mesmo usina hidrelétrica é renovável e tal, mas tem emissão de gases de estufa lá também, né? Então, esse é o mais comum, tá? E isso é o que a gente faz primeiro de inventário. São essas duas categorias que a gente faz primeiro. depois a gente vai trabalhar com as outras emissões indiretas, né? Então, se eu compro matérias-primas, lá na fábrica da matéria-prima tem emissão de gases de efeito de estufa, né? Se alguém vai entregar pra mim essa matéria-prima, esse caminhão que me entrega tem emissão de gases de efeito de estufa, né? O caminhão que eu uso pra entregar os meus produtos também é emissão de gases de efeito de estufa, né? Então, mas aí são emissões que a gente chama de indiretas, né? E aí é o que a gente chama de escopo 3, tá? Esse escopo 3 é o principal desafio atualmente, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? De categorias de fontes de emissão Então, o que a gente chama de combustão estacionária, né? Por exemplo, né? O fogão da cozinha, a caldeira, né? O gerador de energia, o gerador a diesel de energia que eu tenho, né? Então, por aí vai, né? São várias são várias categorias. O principal desafio hoje é o escopo 3. Escopo 1, escopo 2, todo mundo já sabe como faz. O escopo 3 tem dois problemas. Um é que ele é infinito. Então, eu preciso escolher aquilo que eu vou incluir, né? E o segundo ponto é que muitas vezes a informação não é nossa, a informação é de um fornecedor. Então, engajar fornecedores quando a gente quer fazer o escopo 3 é muito importante, tá? Bom, tem outra nomenclatura que é importante, que são as emissões não biogênicas, que são as principais, aquelas que são normalmente por causa de combustível fóssil ou para quem mexe com a agricultura, também a questão de fertilizantes, né? Emissões de gás de refrigeração, né? Vazou o gás no ar-condicionado, né? Então, isso é uma emissão de gás de refrigeração, né? E tem as emissões biogênicas. As emissões biogênicas são aquelas emissões associadas ao ciclo natural da fotossíntese, né? Então, por exemplo, o álcool que a gente usa no carro, né? A cana de açúcar, ela absorve gás carbônico, a gente faz o álcool, queima o álcool no carro e esse gás carbônico volta para a atmosfera, tá? Então, esse é o tipo de emissão que a gente chama de biogênica. Não é só do etanol, tá? Mas tem alguns processos que a gente chama de emissões biogênicas. Essas emissões a gente contabiliza em separado, porque elas são, teoricamente, já carbono neutro. Um outro conceito é o conceito de estratégias de consolidação, né? Que são estratégias de consolidação? Eu tenho dois caminhos para fazer o meu inventário. Um é colocar todas as emissões de prédios e equipamentos e atividades que estão no meu CNPJ, né? Então, a gente diz que é controle acionário. Para quem que isso é importante? É importante, por exemplo, quando eu tenho joint ventures, né? Então, eu tenho a minha empresa, a minha fábrica e tem uma outra fábrica que eu sou sócio 50%, né? Aí eu quero fazer o meu inventário, né? Eu vou ter que fazer o meu inventário das duas fábricas, só que a segunda fábrica, eu só vou contar para mim em 50%, porque eu sou sócio 50%, né? A segunda estratégia, que é o que a maioria das empresas usa, principalmente quando tem uma unidade só, é a de controle operacional. Então, tem coisas que não são minhas, mas que eu controlo, né? Então, por exemplo, às vezes o caminhão, né? Ele não é meu, mas o motorista é meu, eu que abasteço. Então, isso é controle operacional, né? Então, eu tenho controle sobre isso, tá? Bom, então, esses são alguns conceitos, alguma nomenclatura, que são importantes da gente conhecer na hora de fazer o inventário, né? Bom, e aí como é que a gente vai fazer o inventário? Primeira coisa, a gente precisa ter uma equipe, né? Inventário a gente não faz sozinho, o especialista em meio ambiente, técnico de segurança, não vai fazer sozinho, né? Porque vai precisar informação de compras, informação da manutenção, informação de terceiros, né? Então, precisa montar uma equipe, treinar a equipe. Aí, a equipe vai se planejar. Planejar o quê? Bom, por exemplo, nós vamos fazer por controle acionário, vamos fazer por controle operacional, né? Nós vamos fazer só escopo 1 e 2, ou nós vamos já tentar fazer alguma coisa de escopo 3, né? Qual é o nosso cronograma? Então, a gente precisa se planejar para fazer o inventário, né? De novo aqui, ele se recusa a avançar, avançar, pronto. Bom, aí, feito isso, a gente vai coletar dados. Quais são esses dados? São os dados de consumo de combustíveis, dados de manutenção de ar-condicionado, dados de geração e tratamento de resíduos efluentes, né? Dados, às vezes eu posso estar num... Se no meu terreno tem questões, por exemplo, de desmatamento, né? Sim, preciso levar essas coisas em consideração, né? E aí, eu preciso coletar também os fatores de emissão. Quer dizer, para cada coisa que eu combustível que eu queimo, né? Se eu queimo numa caldeira, se eu queimo num carro, o ar-condicionado, qual é o tipo de gás, né? Então, o vazamento vai ter um fator de emissão diferente, dependendo do tipo de gás de refrigeração que eu tenho, né? tudo isso é a coleta de dados, né? E aí, tendo os dados coletados, eu vou fazer as contas, eu preciso de uma ferramenta de cálculo, né? E aí, feitas essas contas, eu vou matar os meus gráficos, minhas tabelas, fazer o relatório, né? E vou usar esses dados para fazer os meus planos de mitigação, para fazer o meu plano de neutralidade de carbono, e para acompanhar ano a ano, tá? Bom, onde é que eu consigo essas informações? Essa é uma questão muito importante, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui em setembro de 2024, eu vou fazer um inventário de gás a efeito estufa, inventário é sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Então, em princípio, é uma ferramenta anual. Então, eu vou pegar 1º de janeiro de 2023 até 1º de janeiro de 2021, até 31 de dezembro, 2023. Bom, lá em janeiro de 2023, será que tinha alguém preocupado em fazer inventário de gás a efeito estufa? Não. Pode ser que a gente não tenha o dado, tá? Agora, esse pode ser que não tenha o dado, a gente não precisa deixar de fazer o inventário por causa disso, tá? É melhor que a gente faça, né? E faça em completo, né? Mas que a gente vai aperfeiçoando ele. Né? A gente roda o PDCA do inventário. Então, fazer inventário de gás a efeito estufa é um processo de aprendizado. E isso, às vezes, leva mais de um ano. Né? Então, pode ser que o meu inventário comece a ficar bacana, né? No 2º, 3º ano. Mas, façam. Pelo amor de Deus, façam. Esse ano, eu tive a oportunidade de estar na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Eles fazem o inventário de gás a efeito estufa deles há mais de 10 anos. Né? E todo ano, eles estão completando um pouco mais o inventário deles. Claro que eles já estão no esquema do escopo 3, né? Então, esse ano, por exemplo, eles estão fazendo o escopo 3 a partir do tratamento de resíduos que é externo. Incineração, aterro, né? O ano que vem, eles vão fazer a parte de esgoto, tratamento externo de esgoto, né? Que eles não têm isso ainda. Aqui no Brasil, nós temos ferramenta já para isso, tá? Principalmente esgoto sanitário, né? Então, para nós está um pouco mais fácil isso aí que já tem uma ferramenta pronta, tá? Bom, aí a gente, feito o relatório, eu posso manter o interno, posso publicar, né? Ele pode ser verificado ou não verificado, né? Hoje, não existe uma obrigação de eu fazer uma auditoria, claro que, ao eu fazer uma auditoria, né? Esse inventário dá credibilidade para as partes interessadas, né? E eu posso publicar no meu site ou posso publicar em plataformas, né? São plataformas online, né? Por exemplo, aqui tem o registro público de emissões, né? Aqui do Brasil, né? esse registro é operado pelo programa brasileiro do GHG Protocol, que é operado pela Fundação Joutinho Vargas, tal. Mas tem outras, né? Tem, por exemplo, o Acordo São Paulo. O que é o Acordo São Paulo? É um programa do Estado de São Paulo, a CETESB é a operadora do programa e também tem uma plataforma para você assumir um compromisso, uma meta de descarbonização e você anualmente publicar o seu inventário, né? E o site da empresa, claro. Eu posso simplesmente não publicar em nenhuma dessas plataformas e só publicar no site da minha empresa, né? Se isso for importante, né? Ou quando um cliente manda um questionário, eu vou colocar a informação que vem do meu inventário nesse questionário, tá? Bom, ação climática. O que é ação climática? É tudo aquilo que a gente vai fazer para mitigar as nossas emissões ou para se adaptar com essas climáticas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual que é o nosso pedaço do problema. E saber qual que é o nosso pedaço do problema começa com conhecendo as nossas emissões, que é fazer o inventário. Bora fazer inventário, gente? Rafael, agora é o teu pedaço. Se o Ikea vai ajudar a gente a fazer inventário, a plataforma é a ferramenta, e a bola está com você. Show de bola, muito obrigado. Acho que uma chuva de informações aqui para a gente, muito bom ver detalhada essa explicação, trazer esses conceitos, termos aqui e ainda trazer esse histórico do porquê as coisas estão acontecendo e porquê é tão importante a gente olhar para isso. Então, muito bom, obrigado, Alexandre. Eu já vou, para antecipar aqui, ser o mais rápido possível também, já vou tomar aqui e compartilhar a tela, então, peço licença aqui, só me confirmem quando estiverem visualizando, deixa algumas coisas aqui prontas. Estamos visualizando. Boa, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar para vocês, dar um overview, a gente não vai ter tempo para ver tudo, mas pelo menos já traz assim uma ideia para vocês da plataforma aqui, que é a ADS, tá bom? E ela tem um dos recursos que é para ajudar nessa jornada do inventário de gás de efeito estufa, certo? Então, essa é a carinha dela aqui, é uma plataforma online de fácil acesso, não tem toda aquela burocracia antiga de instalar, configurar, fazer um monte de setups, né? Então, eu vou direto ao ponto, um dos principais recursos, módulos dela aqui, a gente chama de métricas, tá? E eu já vou acessar aqui em visão analítica e o conceito da plataforma, ele foi bem amplo, tá? Ele não se limita apenas a parte de, eu já vou filtrando aqui, a parte de carbono, ela permite que vocês trabalhem, por exemplo, todo e qualquer indicador que seja relevante para a empresa de vocês, tá? Eu vou focar hoje no carbono aqui, mas só para trazer esse parênteses aqui para vocês entenderem. Então, quando a gente dá uma olhada aqui na parte de indicadores, de métricas, vocês sempre vão ter acesso, todos os clientes que o usuário tem acesso a criar seus próprios indicadores, então não fica esse vínculo, essa necessidade da plataforma ser engessada, tá? Ela é flexível. Vocês conseguem ver aqui nos indicadores com frequência de monitoramento mensal, alguns deles, eu foquei aqui em indicadores que de fato são indicadores utilizados para o inventário de gás de efeito estufa, então vocês vão ver aqui automóvel flex a etanol, automóvel flex a gasolina, caminhão rígido aqui médio, consumo de diesel, tudo isso vai acabar impactando lá no inventário. Mas antes da gente falar lá do inventário em si, vamos entender o que a plataforma oferece. Esse ambiente aqui é o ambiente de registro, de coleta das informações que vão gerar o nosso inventário. Então, eu estou falando aqui de fontes de emissão. toda e qualquer fonte de emissão dentro da companhia que é muito bem colocado pelo Alexandre ali, escopo 1, escopo 2, a gente consegue colocar aqui. Então, a gente está conseguindo ver aqui, por exemplo, indicadores de energia, os indicadores mais comuns que a gente consegue pensar aqui de consumo de combustível vão estar aqui. Se o pessoal utiliza, por exemplo, gás natural na cozinha, a plataforma permite esse registro e mais interessante, vou fazer um parênteses rapidinho aqui para vocês terem esse conhecimento. Então, vou acessar um dos indicadores aqui para vocês visualizarem. Essa é a telinha onde a gente imputa informações e uma coisa que eu posso trazer aqui que é, acaba sendo relevante para gestão de dados ESG da empresa é o seguinte, não só registrar a informação, mas trazer evidências de conformidade. O Alexandre comentou que a auditoria, a verificação por terceira parte do inventário, ela é opcional, mas se a empresa tiver interesse tanto para fazer uma auditoria depois de terceira parte ou para fazer uma verificação interna, a plataforma vai permitir, eu vou acessar aqui um dos lançamentos, sempre que a gente acessa o indicador a gente consegue ver a progressão dele e o histórico de lançamentos, quem fez, o período que fez, o valor. Quando a gente visualiza o histórico de um lançamento, a gente tem acesso a todos os arquivos, a comentários para cada registro dentro da plataforma. Então, além de ser um ambiente de registro das fontes de emissão de cada uma das categorias, aqui a gente pode também extrapolar isso e trazer informações de gestão da empresa junto, porque a funcionalidade pode ser aproveitada e foi pensada para ser aproveitada como um ambiente de gestão, e um dos recursos é gerar o inventário de emissões. E eu estou falando um pouquinho disso, de rastreabilidade, porque é aqui onde a plataforma consegue trazer ganhos que se você, se a empresa de vocês, a companhia, fosse questionada ou passasse até mesmo por uma auditoria interna, viraria uma gincana, a experiência que eu tenho com algumas empresas, acaba virando uma gincana lá dentro, o pessoal correndo atrás de dados, de evidência de conformidade para comprovar de onde veio aquele número, que é muito fácil colocar um número em qualquer lugar, o difícil é a gente comprovar e ter o histórico de onde veio aquilo. Então, nesse exemplo aqui de consumo de diesel, a gente tem anexado duas faturas, isso já fica vinculado aqui neste mês, que foi lançado, neste valor, a gente tem registro sempre de quem fez também, e isso fica em um único ambiente. Para cada indicador, eu não vou entrar nesse ponto de configuração aqui também, mas para cada indicador a gente pode definir responsáveis, então, a gente consegue convidar múltiplos usuários dentro da empresa, porque a gente também sabe e muito bem colocado ali pelo Alexandre, é preciso de uma equipe, então não é uma pessoa que vai resolver tudo para a empresa. Então, a plataforma acaba criando um ambiente centralizador das informações e colaborativo. Colaborativo por quê, Rafa? Porque cada tipo de indicador aqui, a gente pode convidar uma pessoa. Eu posso deixar alguns indicadores pela responsabilidade da Larissa, outros para o Alexandre, outros para o Rafael, certo? Então, quando a gente visualiza a plataforma, vocês como gestores, aqui, vocês sempre vão ter acesso a todo esse histórico já. Então, vocês já conseguem ver o histórico de dois anos para trás, obviamente, e o parcial do ano corrente, além dos últimos lançamentos aqui. E a plataforma já vai indicando se teve um aumento ou uma diminuição da emissão em referente ao período anterior. Então, ela sempre compara o mês 9 com o mês 8 e assim por diante, tá? O que é importante ressaltar? A plataforma, ela não vai guiar vocês e induzir vocês a... Olha só, você precisa monitorar essas fontes de emissão nesse escopo, nessa categoria. Isso é um passo antes, tá? É importante, às vezes, ressaltar isso. O Alexandre conseguiu colocar de uma maneira bem legal, que é entender quais categorias, quais escopos a empresa quer trabalhar. Então, isso vem antes da plataforma, isso vem da estratégia. A plataforma entra aqui como uma ferramenta para ajudar nessa jornada, certo? Então, para resumir aqui, focando muito no inventário, uma vez que a empresa mapeia os indicadores, as fontes de emissão que ela vai monitorar, é feito o cadastro dessas fontes de emissão na plataforma, definidos os responsáveis, e o pessoal consegue abastecer essas informações e deixar registrado aqui. Beleza, Rafa, a gente registrou aqui. Lá na empresa, a gente decidiu que vai trabalhar o escopo 1 e 2, alguma coisa do 3 e vai escolher as categorias. Combustão móvel, combustão estacionária, fugitivas, tudo isso pode ser especificado e cada fonte de emissão pode ser trazida aqui para a plataforma de maneira flexível. O que isso vai gerar? O que isso vai habilitar? Outro módulo que nós temos aqui dentro da plataforma é o ISD Carbon. E como é que funciona? Uma vez que a empresa fez o mapeamento e está fazendo o registro das fontes de emissão, é possível criar um inventário de emissões da empresa daí. Por quê? Porque se a empresa tem os dados de emissão dela, a plataforma tem condições agora de olhar para essas fontes de emissão e calcular o inventário. Rafa, como é que a plataforma calcula o inventário? Por baixo dos panos aqui, existe um robozinho e ele vai ser responsável por identificar as fontes de emissão que vocês registraram no módulo de métricas, identificar qual categoria ela pertence e a gente aplica aqui também os fatores de emissão do GHG Protocol, lá da FGV. Então, a plataforma aqui ela tem um banco de fatores de emissão, bem como o Alexandre comentou ali, para cada tipo de gás, para cada fonte de emissão existe um fator que tem que ser multiplicado aquela emissão e eles são diferentes muitas vezes para cada fonte. então é essa inteligência que a plataforma traz para a gente gerar o relatório de gases de efeito estúdio. Então, por exemplo, combustão móvel aqui, se eu for olhar aqui por consumo de combustível, a plataforma identificou todas essas fontes de emissão aqui que estão registradas, estão registradas ali no módulo métricas. Então, é esses dados aqui que estão sendo reaproveitados lá do métricas e é interessante, depois eu vou abrir um parênteses, esses dados podem ser utilizados para outras coisas além do inventário de gases de efeito estufa, então a gente começa a ter muito reaproveitamento dos dados aqui, informações, e uma vez que a plataforma classifica todas essas informações, a gente executa também, habilita o terceiro passo dessa jornada, que é executar o cálculo do relatório em si. E aí vai habilitar o acesso para vocês ao relatório de gases de efeito estufa da empresa. Nesse relatório aqui, nesse inventário de emissões, nós trazemos aqui algumas informações explicando como isso foi feito, qual protocolo é usado, a metodologia, dando um contexto, e a gente começa a entrar no que é interessante de fato aqui, que são as análises. Então, a gente vai ter a análise aqui por cada um dos escopos, nesse exemplo, eu usei, de demonstração, obviamente, eu usei alguns inventários que a gente já tem, reais, para refletir para vocês aqui algumas empresas que estão focando no escopo 3, a diferença da quantidade de emissões de escopo 3. Esse aqui, eu alterei um pouco os números, obviamente, por demonstração aqui, mas ele está muito próximo de um inventário real de uma empresa. Então, aqui a gente consegue ver o escopo 1, que é as emissões diretas dela, está bem baixo, depois aumenta um pouco no escopo 2, aqui também, e no 3, tem uma diferença gigantesca, que aqui envolve muito serviço terceirizado de transporte, nesse caso real aqui. Então, depois a gente avança, olhando e analisando o escopo 1, então a gente consegue ver cada uma das categorias que entraram e foram classificadas de acordo com cada um dos indicadores lá do módulo do métricas, a gente consegue ver a quantidade de emissões aqui e o percentual representativo por cada categoria no escopo 1. Abaixo, a gente tem uma tabelinha com as mesmas informações trazendo aqui as fontes de emissão. Descendo, a gente entra em escopo 2, aqui geralmente vai estar vinculado à energia, compra uma espolha por localização aqui de energia, aqui eles só tinham uma fonte de energia e aqui geralmente o maior desafio, a parte de escopo 3. Nesse exemplo aqui, só para destacar, tem pouca coisa em viagens aéreas, resíduos, já tem um pouquinho mais, deslocamento, casa-trabalho, que é um desafio também a empresa conseguir mapear ali o deslocamento, as fontes de emissão de deslocamento dos seus colaboradores, por exemplo, isso entra no escopo 3 do inventário, a parte de efluentes e o maior impacto nesse exemplo aqui, 97% do escopo 3 é transporte e distribuição downstream, é a parte de transporte que ele contrata via terceiro. Então, aqui a gente tem um impacto bem grande. Eu também deixei outro inventário aberto aqui, só para mostrar um reflexo para vocês também, de quem mapeia e eu acho que isso vai acabar sendo até recorrente e para vocês aqui também, vocês que estão participando hoje do evento, para quem já faz, acredito que já está acostumado a ver o escopo 3 tendo um destaque maior dentro do inventário e a gente consegue ver também na plataforma o percentual de cada escopo em relação ao total do inventário, então, muito parecido com outro inventário que eu mostrei para vocês, aqui também a gente tem 98% de emissões de escopo 3, certo? Então, em resumo, para mostrar da plataforma aqui para vocês, não tentando ser muito repetitivo, ela vai trazer um acesso para configurar, monitorar e ter todo um rastreio das fontes de emissão no módulo métricas, podendo ser extrapolado para fora do inventário de gás de efeito estufa, então, vou dar um exemplo, tá? Número de colaboradores, turnover, média de horas extras que a equipe faz e tudo isso é habilitado e está possível de ser gerada uma estratégia em cima disso, tá? Hoje a gente não vai ter tempo para entrar nesses outros assuntos, eu já comentei também com a Larissa ali para depois quem tiver interesse em saber mais ali a gente fica super à disposição, mas todas a plataforma aqui no IKEA foi pensada não só para o inventário, mas para trazer uma gestão de dados ESG para vocês, então, essa mesma informação que a gente está olhando aqui de inventário de gases de efeito estufa, essas fontes de emissão, elas servem também para o relatório de sustentabilidade da empresa, elas também servem como artifício para vocês trabalharem a estratégia da empresa, então, trabalhar objetivos, metas, trabalhar planos de ação, o Alexandre trouxe um ponto muito importante que é, ok, a gente tem agora o nosso inventário, a gente descobriu aqui quanto a gente está emitindo de gases de efeito estufa, o que a gente faz agora? Aí habilita a empresa a trabalhar uma outra jornada, que é a parte como é que eu vou fazer meu plano de descarbonização, e a plataforma aqui, ela também tem um módulo exclusivo de planos de ação, então, toda essa informação a gente consegue habilitar para se trabalhar ainda o plano de descarbonização da empresa, então, ela não fica restrita apenas a gente trabalhar e monitorar fontes de emissão, acompanhar o nosso relatório de gases de efeito estufa, ela habilita a trazer uma parte mais operacional e estratégica para a empresa também, certo? Então, eu vou tentar pausar por aqui, vamos lá, e para deixar um espacinho, mesmo que seja pequeno, para dúvidas que a gente tinha comentado, pessoal, imagino que devam surgir algumas aqui. Perfeito, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Alexandre, excelente material que vocês compartilharam com a gente, a gente tem uma pergunta aqui no chat, se alguém quiser fazer pergunta também, esse é o momento, fica à vontade, pessoal, mas a gente tem uma pergunta da Maíla, acho que é assim que se pronuncia, Maíla Ferreira, e ela gostaria de saber de que maneira podemos enxergar e impulsionar os dados do escopo 3 quando se trata de matéria-prima e serviços adicionais quando o fornecedor ainda não tem essas informações, é um grande desafio, né? Por exemplo, a questão do carbono embutido na matéria-prima, por exemplo, eu compro o plástico, o MasterBat, quanto o carbono está embutido nesse plástico nesse MasterBat? Quando o fornecedor não tem essa informação, alguma coisa a gente pode conseguir em literatura ou em bases de dados de uma outra ferramenta que a gente chama de avaliação de ciclo de vida do produto, né? As ferramentas de avaliação de ciclo de vida do produto podem ajudar a gente com esses dados que os fornecedores não têm. Aí a gente vai usar um dado médio, né? Digamos, padrão de mercado, uma coisa assim, né? Não é o dado específico do nosso fornecedor, mas se é o melhor dado que a gente tem é o que a gente vai usar. Agora, engajar o fornecedor é sempre uma coisa importante. Perfeito, muito obrigada, Alexandre. Perguntaram também se o material apresentado hoje será disponibilizado. A gente gravou, vai ficar disponível no nosso YouTube, YouTube do IKEA, a gente compartilha com vocês esse conteúdo também. E mais uma informação também, a gente vai colocar aqui no chat é um link para pesquisa de satisfação, expectativa de vocês a respeito desse treinamento e quem responder a esse questionário vai receber um cupom de desconto para o nosso treinamento também de inventário. Então, fica uma oportunidade aí bem bacana para todo mundo que está participando. Ok? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Alexandre, agradeço ao Rafael, todos os participantes aqui também, nós podemos encerrar essa atividade. Perfeito, aproveitar então para agradecer a presença de todos aqui, reforçar aqui com a Larissa que a gente permanece à disposição, imagino que depois vão surgir curiosidades, tem muita funcionalidade também para a gente poder apresentar olhando para a plataforma, fora ainda os dados aqui que o Alexandre nos trouxe, acho que é um mar aqui de estudos, de oportunidades que a gente tem para aproveitar de fato como estratégia para as empresas. Cada vez mais eu vejo isso, é muito mais um planejamento de fato estratégico aqui de mercado e isso ajuda muito a impulsionar e a trazer investimentos para trabalhar esse assunto que está tão em alta hoje no mercado. Então, muito obrigado de novo aí, pessoal. E fiquem atentos com a história do treinamento, estamos trabalhando com muito carinho. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, pessoal, muito obrigada, tenha um ótimo dia. Tchau. Até logo.